Rapaziada, hoje eu tô só o crime, meu parceiro. Hoje eu tô com aquele espírito de querer trollar. Nada melhor do que trollar os amigos, né? Velho, é o seguinte. Eu tenho um grupo no Discord onde entra todos os meus amigos, o pessoal que grava comigo. E a gente sempre tá lá trocando mó ideia e tal. E hoje, por coincidência, a Laura tava jogando Valorant. Ela tava lá na calzinha desmutadinha. E entrou um amigo nosso e tava conversando com ela lá de boa. E eu entrei pra dar um susto. Tipo, falando, e aí, mano? O que você tá fazendo aí e tal? E ele vai jogar comigo aqui agora. E eu vou meter o louco, mano. Fingir que ele falou alguma coisa de errado pra minha namorada. E eu quero ver qual vai ser a reação dele. E, mano, se você for comprar qualquer item na loja do Fortnite, não esquece de usar o código de apoiador Joãozinho. Tudo maiúsculo ou minúsculo. Com zero no final lá no lugar do O. Ajuda pra caramba. E, velho, eu vou tentar pressionar ele o máximo possível. Eu acho que ele... Mano, eu acho que ele vai se cagar. Porque, mano, não tem como. Não tem como. Eu vou meter o louco pra cima dele e vamos ver o que vai rolar. Tá pronto, você mora? Eu abri a janela, tá frio. Ai, eu liguei o ar, tá frio dos óculos. Ai, eu também liguei meu ar portátil. Essas foram geladeiras. É sério, é ruim, velho. Colocar na geladeira virada, vira... No, pra refrigerar o quarto, velho. Nossa, mano, cada ideia. Aí, daqui a pouco, você fala... Nossa, mano, e se a gente colocasse o ventilador dentro da geladeira? Abri a porta da geladeira... Seria uma boa ideia pra refrigerar a geladeira. Abri a porta da geladeira e botava o ventilador pra ventilar dentro da geladeira. Sentindo a geladeira. O vento que saía de lá de dentro ia ser gelado. Mas, de qualquer jeito, se você colocasse pra fora, o vento seria gelado? Porque o vento tá por trás do ventilador? Mas, olha, vou falar pra você que tá saindo quente, meu, daqui de casa. Sim, porque o ar da sua casa tá quente, não é? Exato. Vou botar um ar-condicionado aqui, mano. Aí eu mando pra casa do Tufiki a conta de luz. Sai fora. Ai, se for assim também, tô mandando a minha. Tufiki é rico, eu não sabia, não? Se eu sou rico, você é milionário, não é possível. Não, Tufiki tá riquinho. Tá escondendo os milhão aí, ô, Tufiki? Caralho, ó. Eu não, mano, não tem arma nessa cidade falida aqui, não, pelo amor de Deus? Pô, não fala assim, não fala assim do Bosque Choroso, não, vai chorar? Vai chorar no Bosque Choroso? Ai, Tufiki, eu vou falar o que é falido. O quê? O canal. É verdade. Aonde tem cara? Ali onde eu marquei, mas já desmarcou. No mapa? Não é, no mapa tem, né? Não deixa de ser uma verdade, essa é mentira. Tem gente aqui no casarão? Não sei. Não sei, não sei onde é que é casarão. A casona grande aqui, hein? Quero beijar tua boca. Rapaziada. Sai, ô. Tá foda. Vocês estão perdendo a distribuição. Ah, falando nisso? Falando nisso? Você vai continuar com esses negócios, né, Tufiki? Que negócio? Você sabe o que eu tô falando. Que negócio? Agora vai se fazer um desentendido. A piranha. Tu fala os negócios depois que é fingir de tonto. Que negócio? Tu tá achando que a gente é o otário, né? Ué, Zé? Tô brincando. Impromete isso aí, mano. Eu não tô zoando com tu, não. Fala o quê? Ué? Agora tu fala que é dar uma que não entendeu nada. Não viu? Deixa eu dar um... Vai falar o quê? Vai ficar dando uma dica que não sabe de nada, meu irmão. Mal não sei de nada. Isso é coisa do Eze, aí. Certeza. Fala e depois se fingir de tonto. Mas o que eu falei? Próxima vez que tu ficar sozinho com a Lara e falar um negócio daqui, você tá perdido na minha mão. Ficar com quem? O que papo é esse, mano? Ficar sozinho. A Lara que me veio falar. A Lara entrou no Discord, tava sozinha, ele falando mó merda. Que merda? Tá em cima dela? Não. Você sabe o que ele falou. Não precisa ficar falando. Qual que eu falei, velho? Não, não vou repetir. Que fita que eu fico. Eu não falei nada. Se ele tivesse aqui perto, era poucas ideias, mano. Pegou a Gillette e raspou a canela mesmo? Não. Dar em cima ele não deu, não. Mas ele sabe o que ele falou. Mas resolver isso em vídeo, João, não faz sentido. Ué, é que eu lembrei agora. Eu não falei nada. Ele morreu, trouxa. Tem certeza que você não falou nada? Absoluta. Não, tem que voltar pra viver ele, pra pegar o cartão dele. Mas onde ele tá, anta? Tá lá no outro lado do mapa. Pois é, eu tô a... Nossa, ele tá a 600 metros, mano. Esse moleque é trouxa. Mas por quê? Ah, agora você quer fingir que não fez nada, não falou nada. Não. Nossa, ele morreu quase depois da safe, mano. Tu é anta ou tu é anta? Se a gente não achar um carro... Ah, deixa esse Loki morrer aí. Ah, não, querendo ou não. Ele ajuda a proteger das balas, né, véi? Ah, mano, eu não tô entendendo esse bagulho que você tá falando aí, João. Ué, tu fala os bagulhos e agora quer fingir que não falou nada. Mas que bagulho? Vai fingir de tonto agora. Tu sabe o que você falou, mano. Você não é homem agora? Será que a gente chega lá, João, em 20 segundos? Eu não sei o que eu falei. Você só pega o... Ah, não pega, não pega mais o cartão dele, não. E aí lascou, tu fiquei... O que que tu foi fazer, mano? Do outro lado do mapa, mano. Não, é trouxa, é trouxa, é trouxa. Aí lascou, véi. É, eu não falei nada, mano. Vamos embora daqui então, João, já era. Ah, tem carro aqui, ó. Gatinha só. Eu vou lá porque pelo menos lá deve ter gente. Sim, eu vou pegar o carro e vou lá. É uma forma da gente ir embora. Tem um cara aqui com o carro. Mas sou eu. O carro aqui não tem impulso. Nossa, atropelei. Ah! Nossa, que mancada, atropelei o cara, mano. O outro tá na casa aqui. E isso, Ezinho, matador. O cara não me acertou uma bala, mano. Fiquei. Divíssimo. Oi, tio. Você ficou quieto, mano. Tá lógico, eu não tenho... Eu tô pensando... Eu falei, mano, eu não falei nada. Lógico que você falou, mano. Para de pagar de mentiroso. Eu falei nada, véi. Não, agora que eu paguei de louco. Aí não, tu fica. Acabou de entrar, chega mansinho. Mano, o que você tá falando? Chega mansinho. Você tá falando que o bagulho dele é certo. Você vai conspirar com o cara então, ô soltário? Mas eu não sei o que ele falou, na verdade, né, mano? É, lógico. Mas peraí, ele falou mal de você? É isso? Não, mano. Ele sabe o que ele falou. Eu não preciso ficar falando. Eu sou disco agora? Para ficar repetindo? Ele que tem que honrar o que ele disse, não é a verdade? O cara tá vindo para cima. O cara é bom, né? Ah, mais ou menos. Mas, ô, João, é o bagulho que eu tô pensando? Nossa, esse cara é muito bom. Para mim, esse cara é muito bom. Ô, que bagulho do T-Civio? O nível, esse cara é muito bom. É, mano. Agora tu não sabe? Que bagulho do T-Civio? Ah, o cara não pegou. Eu vi um T. Hum, eu tô sem vida já. Já era para mim. É. Nossa, eu arranquei o tiro da vida dos caras, hein? Tu não vai? Tu vai fingir que tu é sonsa agora? Que tu não sabe de nada? É, mano. Eu não fiz nada, mano. Como tu não sabe que tu não fez nada? Tu falou o bagulho. O bagulho do T-Civio ainda quer empurrar para o moleque, mano? Tá achando que eu sou Loki? Não, velho. Mas eu não sei o que eu falei, velho. Você que tá inventando os bagulhos, hein? Não, eu não tô inventando porcaria nenhuma, não. Tu fala e depois tu quer falar que tu não fez nada. Eu, mano, não fiz nada, velho. Tem certeza? Absoluta. Tem certeza, velho. Bota na memória aí, mano. Bota na memória aí, mano. Tu não fez nada, então? Não. Mas tu falou alguma coisa, tipo, sem querer, tá ligado? Tipo, sem achar que era na maldade, mas... Eu não fiz nada. Não, pra mim, mano, esquece, velho. Nem vai trocar ideia com tudo. É que eu não tinha lembrado desse bagulho antes. Eu até parei de gravar agora. Mas, mano, eu vou dormir que é melhor. Caramba. Não troca ideia. Você tem certeza? É o último bagulho. Eu tô te dando a oportunidade de resolver comigo. Mano, eu não fiz nada, velho. Mano, pá. Você tá me tirando do sério, mano. Ué, você que tá me tirando do sério? Eu não fiz nada? Lógico que... Mano, eu vou até sair do squad, mano. Não, João, mano. Não, depois amanhã eu gravo. Tem que gravar o vídeo, mano. De cabeça feia. Mas, mano, eu tô tentando falar com o cara na boa. Tô tentando resolver aqui agora. Tô dando a oportunidade. Então fica falando logo, mano. Pelo amor de Deus. Não, eu dei a oportunidade pra ele. Falei, mano, você quer resolver o bagulho? A gente resolve agora. Só que o cara não é homem o suficiente. Mano, eu não fiz nada, velho. Lógico que fez. Então, você tá falando que a Laura tá mentindo. Que ela falou um negócio errado pra mim. Não, eu não falei nada. Então, você tá falando pra mim que minha namorada é mentirosa. Não, não é isso. Eu falei, eu só não sei o que eu falei. Como assim, você fala e depois sabe o que não fala? Mano, se você perguntar pra mim, eu sei o que eu falei. Você não honra o seu nome? Mas, o que que eu falei, velho? Você tá falando, falando e não falou o que eu falei. Você falou nada, só tô te zoando. Ficou com medo? É claro. Do nada o cara chega. O cara chega dessas ideias. Mas, você tem certeza que você não falou nada? Não, só eu tava falando umas coisinhas do ex. Mas, aí releva. Hã? O quê? Ele pode falar que não, gente. Mas, ele ficou com um pinguinho de medo. Ele ficou. Ele ficou. Óbvio que eu fiquei. Óbvio que eu fiquei. Do nada o cara chega e dizem falar. Ai, ai. Mas, rapaziada. Trolado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like também. Até o próximo vídeo. A mais. Valeu. Tchau. Vamos. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma